Feliz dia, o autor que está me presente. Eu me quero trazer de frente algum ponto, é dizer, algum trabalho na qual eu me apunho que tem nome de infracção de MEP, entre outras, diferentes comissões que eu me assisti e de uma porta na G. Uma das primeiras comissões que eu me apunho de G atualmente está na nossa educação, Anderbase, só que está onde nós vamos vigilar como a nossa educação está andando atualmente e como nós podemos ter ideias para melhorar. Se você acaba, semana passada, nós vamos visitar duas diferentes escolas, entre outros, Cristo Rei e Abraham de Ver, nós vamos escutar de diferentes preocupações e também de necessidades. O Colegio Cristo Rei atualmente, em caso de dois anos, está andando cabo de uma renovação, mas não tem fim de cabo. Isso é grande a coisa para não pôr e não faz de paz. Então, isso é muito bom e diferentes ideias que nós temos como nós podemos dar um aporte nos Anderbase. onde, junto com a ressalta Hopi, onde é ideia que nós partimos do time, a parte digital, é ler o Amhaving, que nós nos concentramos Hopi em uma modernização de nossa educação, que é um aparato digital, que, de uma maneira ou outra, nos motiva muito mais a nossa educação. Mas, a parte desse EIBO, tem outra comissão, que é uma parte de finanças e economia. Eu assisti a minha colega, chamada Luís Maduro, que, por certo, visa for setor. Aqui, nós vamos vigilar nossas finanças públicas, e com meus aportes, segura, com as cifras, onde me apontaram forte, que eu não me apontou uma boa assistência. sem conseguir ir mais, tem diferentes comissões de Hopi importantes. Entre outros, nos deporte, e a Hopi atrás. O último ano, nós não está ganhando a atenção adequada, e a única ideia que nós temos como partido, é trece deporte, bem na escola. Também, não está em escola, competindo muito mais do outro. Mas, não só na escola, mas também na escola, vai ter um programa recreativo e deportivo para os jovens. Então, aqui nós estamos com a Hopi Sano, com o Aruba Segur Segur, mestre, para nós poder, fazer um bom desenvolvimento aqui na Aruba. Uma outra comissão, com a parte de nós, também temos plantas nacionais, entre outros, web, e o mar, sei, e tal, e aqui nós, nós queremos seguir a palavra, que nós temos ideia de Segur Segur, não pode aliviar o dolor de nosso povo, entre outros, nós não podemos aliviar o hidrocebo, que facilmente, quando vamos vir com um parque de Molina, que não tem nenhum benefício para o nosso povo. E assim, um dia é um ponto, Segur Segur, nós queremos trair para isso, e nós queremos, que no futuro, nós podemos conseguir. o nosso povo merecer o melhor. Uma comissão, como o presidente, dizia, por certo, que é o nosso transporte. O dia em que está vindo, eu organizo diferentes reuniões, com diferentes instâncias, um, por certo, seguro, que é o Aruba, então nós, de partida, nós queremos, que é mais social, nós queremos, que o governo, nós queremos invertir mais placas, que é, que é, que é o maior tarifo para o nosso povo. Se botar o papel de, um país, que é o caminho da turgente, porto em algo, de um saco, nós queremos, aqui não, nós queremos, para o nosso povo, de Aruba, da Rússia, nosso transporte público. E, nós só, nós vamos, também, Segur Segur, nós temos um tarifo mais, mais flexível, para o nosso povo, de uma juventude antiga mais. Por certo, também, nós formamos parte de um parlatino, de energia e minas, aqui na landa, uma milho, um, assim, diferente, o ambição de estúdio, não, como, não, um, uma energia tão mais eficiente, como, que é, em nós, por si, ou, por exemplo, e aí, eu busco mais informação, do, diferente, eficiência, que, quando eu estou usando, durante o mundo. Obrigado. Se você responde a uma pergunta do Ministro de Ensianza, a ver se que ele não tem o empregado, ele pode estar em todas as direções, de que forma trabalha assim? Não, não tenho, não tenho nada, mas eu quero... O nosso Ministro de Educação menciona algo assim, mas eu quero que o seu dever demanda ao Parlamento para nos darmos ideias e nos aportes. Isso é algo muito importante, mas o último ano aqui, a nossa educação está trabalhando atrás, eu não quero me dizer muito, não é isso mesmo, mas tem que ver que a ensinança com a gente, a gente não está motivando a nossa jovem, quando a gente quer, a gente priorizar a nossa jovem, para dar uma boa atenção. Obrigado. Se você vai passar a me dar uma ausência, quando a gente vai fazer uma conferência, não vai ter dificuldade, a gente vai estar alisado, porque a gente tem que ir, a gente vai precisar. Tem ainda, não há nenhum time frame, que tempo antes de começar. Eu sei que, verdade, sentar os vizinhos colegios é um estado jovem e deplorável, mas eu quero me fazer uma atenção jovem. que, como a gente quer, o governo é a cidade também. Há algumas pessoas que estão em pleno renovar, mas o problema é o transporte, tem que ir muito na escola, e buscar para ver as pessoas. Que é a nossa opinião, que o governo é a cidade, traz um edificio central, ou usa um edificio central, e cada vez, uma renovação a cada escola vai completamente na área, Mientras tanto, não é renovável. O recado, não está saída. Assim, se ele é mais central. Não, se ele tem uma parte da isla, não tem mais escolha e outra parte da isla. Se não está adequado.